Jorge Masvidal e Kobe Covton fazem a luta principal do UFC 272 que acontece amanhã em um combate que promete, confesso a vocês, que eu estava ansioso para ver essa luta. São dois caras aí que estão se alfinetando há algum tempo, são caras que sim, muito bom de ver lutar, cada um com seu estilo. O Kobe é aquele cara mais frenético, é um cara que tem um cardio muito melhor, luta ali cinco rounds no ritmo aceleradíssimo e você não o vê cansar, enquanto que o Masvidal é aquele cara da trocação e mão pesada. Não tem tanto cardio, mas uma mão que acertar em cheio pode acabar o combate a qualquer momento. Além de, é claro, tirar alguns golpes da cartola, como aquela joelhada que ele acertou no Ben Askren. Quem não se lembra desse nocaute espetacular, um dos mais bonitos e brutais da história do UFC? Falei aqui de trocação, mas o carro-chefe do Kobe Covton, por exemplo, é o Wesley, onde ele é muito bom. É um cara que queda muito bem, tem um jogo de isometria incrível e quando não consegue quedar é aquele cara que embaça muito ali contra a grade. É um lutador assim, completinho, você não vê grandes defeitos aí no Kobe. Se for pra elencar aqui defeitos, eu só vou colocar um, que é a questão do push. Ele não tem muito poder de nocaute, porém o seu volume de golpe acaba compensando. Do lado do Masvidal, ele não é um cara que costuma levar suas lutas pra baixo, mas tem uma defesa de queda espetacular. Quem não se lembra aí da primeira luta que ele fez contra o Camaro Usman, que foi de última hora, totalmente fora de forma. E foi sim, que é dado pelo Usman aqui e outra queda ali, mas muito difícil de ser colocado pra baixo. Contra o Demi Amaya, a mesma coisa em um combate que eu, até na época, pontuei aí pro Masvidal. Ele acabou perdendo por decisão dos juízes. Mas e aí, quem será que leva vantagem nessa luta? O Wesley e o cardio do Kobe Covito aliado ao seu volume, que simplesmente é imparável? Ou o push e o improviso aí do Masvidal? Eu vou fazer aqui a minha análise do que eu acho que deve acontecer nessa luta, quem eu acho que vence e como vencerá. Na minha opinião, temos aí a estratégia do Kobe Covito, acho que bem clara, vai ser mesclar sua trocação, que é sim muito boa, de alto nível. Tem muita gente que fala que o Kobe não tem trocação, que o Kobe apanhou pro Demi Amaya. Mas primeiro, essa luta contra o Demi Amaya faz muito tempo, de lá pra cá houve uma evolução. E outra, quem luta contra o Demi Amaya tem aquele receio de ser quedado, porque o jiu-jitsu do cara é de outro mundo. Então é óbvio que você ali na preocupação de ser quedado vai acabar levando um golpe ou outro em pé, mas só em um round. No resto ele estraçalhou o brasileiro. Hoje a trocação do Kobe, ela só falta o push. Todo o resto ele tem. Ele tem bom chute, ele é um cara que trabalha bem com a mão direita, trabalha bem com a mão esquerda. Como eu disse, não cansa, é um cara que é difícil ser acertado, ele se defende muito bem também. E quando enfim é acertado, é um cara muito raçudo, é um cara que tem queixo, é um cara que tem coração. Então pra você nocautear o Kobe, pra você conseguir vencê-lo, até mesmo na parte da trocação, que é o seu ponto fraco, é muito difícil. Então acredito que ele vai aí, com aquele seu volume, vai magoando aos poucos o Mazidal, mesclando, levando pra grade, tentando levar pra baixo, acredito que ele não vai ter muito sucesso em levar essa luta pro solo. Deve conseguir umas duas, no máximo três quedas aí na luta, mas o grosso do seu jogo na parte de luta agarrada vai ser sim ali na grade. Do outro lado temos aí o Mazidal, com a estratégia também muito bem traçada, a gente sabe que ele vai pra essa luta pra tentar se defender na questão de quedas, manter o máximo de tempo possível essa luta no meio, ali no centro do octógono, e na pura trocação, pra buscar um golpe singular e vencer por nocaute. Porque, na boa, eu vejo praticamente impossível o Mazidal vencendo esse combate numa decisão ou numa finalização. Na parte de finalização, a não ser que o Kobe entre ali desprevenido em uma queda e seja pego na guilhotina, coisa que eu acho muito difícil. Ou o Kobe leve ali um lockdown, esteja variado e acaba sendo finalizado. Acontece agora os dois normais ali, inteiros. Acho que quase impossível uma finalização. E a parte de ganhar por decisão, muito difícil também. O Mazidal não tem um grande gás, ele não é aquele cara que, porra, no segundo round tá morto. Não é assim, mas também ele não tem aquele gás todo. Enquanto que o Kobe tem um dos melhores da história desse esporte. Não tô falando um dos melhores da categoria, é da história inteira. Porque hoje nós temos a ousada. Dificilmente o cara vai conseguir se dopar. Então, por exemplo, caras com gás absurdo, que a gente já viu aí na história do UFC, como o Kai Velasquez e o Tchelsone. O Tchelsone, inclusive, já foi pego no doping. Eles podiam muito bem estar usando alguma coisinha por trás. E hoje, dificilmente o cara vai estar usando. Então, o Kobe tem um cardio aí, ó, espetacular. Um cara que, se for pra decisão, dificilmente vai perder. Ele perdeu pro Usman na decisão unânime, que é outro cara com gás absurdo, completo. E além de ter uma trocação boa, ainda tem punch, coisa que o Kobe não tem. Só vejo uma maneira do Mazidal vencer esse combate, que é por nocaute. Como ele fez com o Beasley, né, tirando o improviso. Ou como ele fez ali contra o Darren Tio, que ele estava perdendo aquela luta e acabou achando a mão. Vai ser desse jeito. Se ele vencer, vai ser assim. Mas e aí, pra não ficar em cima do muro, qual o meu palpite? Bom, pra mim, o Kobe é muito mais lutador do que o Mazidal. Mas muito, muito a diferença é gigantesca. É abissal. Ah, mas o Kobe é um idiota, isso e aquilo. Sim, ele é idiota. Mas não é por isso que eu vou chegar aqui e falar que o cara é um lutador ruim. Passa longe de ser um lutador ruim. Inclusive, só não é campeão, porque existe Kamaru Usman. Se não fosse o Usman, ele seria campeão e campeão dominante. Porque o cara realmente é muito bom. É difícil você achar defeito no jogo aí do Kobe. Muito completo. É um cara que evolui demais a cada luta. O que prova que ele é um trabalhador do MMA. Ele perde ali pro Usman. Ele procura um jeito de evoluir. Pra quem sabe, um dia conseguir uma nova oportunidade. Que vai ser difícil. Já perdeu duas, mas consegui performar melhor. É um cara que tá sempre subindo de patamar. Enquanto o Mazidal, na minha opinião, é o mesmo de sempre. É ruim? Não, ele não é ruim. Ele é um lutador bom. Mas pra mim não passa disso. Um bom lutador. Enquanto que o Kobe-Kovitão, cracaço. Coloco 85-15 aí a favor do Caos. E aposto numa vitória dele por decisão dos juízes, vencendo todos os cinco assaltos. Eu quero saber de você, qual a sua opinião. Você concorda comigo? Acha que apesar de ser um cara idiota, é mau caráter pra caramba. Quem não se lembra do que ele fez com a Poliana Botelho, né? Esplanando coisas que possivelmente eles tiveram. Pode ter mentido. Pode não ter tido nada com a moça. E mentiu. E mesmo que teve. Não era pra espalhar do jeito que ele fez. É um mau caráter. É um merda. É um idiota. É, mas é um grande lutador. Ou você discorda de mim. Além de idiota, ele é ruim. O Mazidal é melhor. Você acha que o Mazidal consegue aí tirar mais um coelho da cartola, como fez contra o Ben Askren e nocautear. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva aí se ainda não for inscrito. Deixa o like pra dar aquela moral. Tamo junto. Valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho